Oi pessoal, boa tarde, nós já passamos aí do meio-dia, nessa quarta-feira, um tempinho mais gostoso, mais fresquinho aqui, pelo menos em Sorocaba e de um modo geral, depois de tanto auê que nós passamos por esse dia, um climazinho um pouco melhor para nós, que fazemos parte do universo dos cães então o pessoal, essas semanas que passaram aí, nos perguntaram muito, nos questionaram sobre qual a função de uma entidade de sinofilia nós temos, como eu já disse em alguns vídeos, nós temos as ONGs e temos as entidades de sinofilia, as empresas de sinofilia que fazem shows, eventos, pedigrees, abrem canis, registram cães e todo esse tipo de coisa então é assim, a sinobras não é ONG, o criador sabe bem a diferença de ONG e de entidade sinófila muito embora, parece que tenha aí algumas ONGs que acho que fazem pedigree, alguma coisa assim, de verdade não sei muito disso eu posso falar um pouco sobre o que é uma entidade sinófila e a função dela então vamos lá, nós ao longo dos anos que nós temos aí, não somos tão velhos quanto os mais velhos e também já não somos mais tão novinhos no mercado e a nossa função tem sido sempre fazer o registro do cão, fazer o registro do canil, fazer a transferência de propriedade fazer o registro inicial, que é quando o cão precisa ser avaliado para fazer o registro e além disso é instruir, é ajudar os nossos amigos criadores a estarem mais em conformidade com as leis, com as normas com os processos adequados de criação de um cão, de uma raça, de uma ninhada e a adequação em tudo isso dentro de um canil então uma dica muito boa que nós damos, nesse sentido é o cuidado que você tem que ter com os seus cães, principalmente nunca tratem eles como um produto porque produto funciona assim, isso aqui venceu, joga fora esse aqui amassou, joga fora e o cão é um animal, um ser vivo que mora no nosso coração então fica complicado tratá-lo como um produto por mais que vender os filhotes lhe traga dinheiro, lhe traga benefícios mas ainda assim nós não podemos coisificar o cão então vamos lá, partindo desse princípio as matrizes e os padreadores nós precisamos ter muito cuidado, você amigo criador tenha sempre cuidado, até quando eu devo cruzar os meus cães até quando eu devo colocar uma cachorra para ser matriz varia um pouco você põe uns 6, 7 anos, 8 anos, dependendo da raça mas o mais importante não é a idade só do cachorro é a condição física do mesmo a gente tem sempre que estar observando, é como um ser humano não foge muito a regra porque tem mulheres que com 20 anos já tem problemas para ser mãe com 30 e tantos anos já tem problema tem mulheres que com 40 anos, até mais do que 40, 50 são mães sem problema algum a regra é mais ou menos a mesma então o que nós precisamos fazer? estar sempre de olho nos exames dos nossos cães olha a sua matriz, faz um exame vê se ela está legal, se ela não está desenvolvendo uma piometra não, câncer, qualquer coisa veja se ela está em condições de ter filhotes passou assim, de 6, 7 anos eu acho que chegou a hora dela não ser mais mamãe por melhor que ela seja, é melhor não ser como acontece com nós seres humanos dependendo da idade, puxa mas ela cria tão bem, ela foi uma mãe excelente é uma avó excelente mas chega um momento que o organismo precisa descansar essa é a regra para o macho padriador, a regra é a mesma vamos ter cuidado com o bem estar dos nossos animais nunca pensar, não, mas ela pode me render mais 3 ninhadas vai ser, cara, cuidado muito cuidado e o que eu faço com a minha fêmea com o meu machinho, o padriador e a matriz depois que eles não são mais úteis para mim como criador o que eu faço com eles? eu descarto de forma alguma há criadores que castram os cães e doam para famílias porque dependendo da raça ele ainda pode viver uns 10 anos a mais e pode proporcionar infinitas felicidades e alegrias para o novo proprietário há quem fique com os cães e deixe eles em uma forma de asilinho deixa eles recebendo todo o carinho, todo o cuidado só não mais cruzando então a dica é essa pode ser feito uma doação você pode doar esse cão já que você não vai mais mantê-lo doido para uma família que quer uma pessoa que queira adotar um animal essa é a dica mas visando sempre o bem estar do nosso melhor amigo jamais o cão deve ter sido visto como um produto jamais ele é um produto não vamos coisificar aquilo que é feito de amor que precisa de amor e de cuidado aqui na Sinobras a sinofilia está sempre no nosso DNA entranhada então eu não vou coisificar isso aqui jamais um abraço e sucesso